E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Seguindo aqui com o novo jogo do Bob Esponja, ele acaba de ser lançado aqui, nós estamos jogando no Xbox One S, nós estamos seguindo com a série aqui no canal, vou deixar os cards aí pra vocês verem o início, como que tá se passando os apps aqui, beleza? O jogo tá muito bom, muito divertido, os gráficos excelentes, tá certo? Então faz o seguinte, compartilha os vídeos com os amigos, deixa esses likes marotos aí, se inscreve no canal que ajuda muito a trazer conteúdo de qualidade aqui pra vocês, beleza? Vamos seguir com o jogo então, bora? É isso aí ó, então na última gameplay a gente parou exatamente desse mesmo local que a gente está aqui, musiquinha parece muita do Batman né? Preste atenção ó, beleza, vamos dar uma alivinha na placa que é de praxe, aperte o botão de desligamento mestre para baixar as fontes que levam a área de sistema de contenção de vilões, tá? Mas a gente não quer abaixar né? A gente abriu, então, nós queremos saber o que tem ali ó, para entrar na área de sistema de contenção de vilões, aperte RB. Bora! Então é isso aí, a gente tá voltando aqui ó, do mesmo local que a gente parou, após eliminar o boss Lagostin. Isso aqui não dá mais pra interagir com nada né? Já eliminamos ele aqui, então, joinha. Vamos voltar pra área que a gente tem que ir ir, que é a caverna do Serei, que é a área principal ali, a câmara principal. Nós vamos ver o que que a gente vai fazer agora, beleza? Bora! Aquela área que a gente tava lá da caverna, do Sereio, a gente matou o boss Lagostin, tá? Então aqui tá tudo liberado, praticamente, nessa área aqui ó, deixa eu falar com o Patrick aqui, que eu acho que eu tenho todas as meias pra ele, vamos ver. Uau, Spongebob, você encontrou alguma! Agora eles estão de volta de casa, segura onde eles perdoem! Aqui é o seu gold backscratcher! Spátula! Eu não falo italiano. Ok, mais uma espátula, 33 espátulas aqui, certinho. A gente pegou muitas meias aí pro Patrick. Nós temos... Aquela área ali a gente já liberou. Essa área aqui a gente abriu, com as 15 espátulas. Deixa eu pegar esses três aqui, de fininho né? Opa! Então agora nós estamos aqui, praticamente ó, nós temos essa parte aqui, deixa eu ver. Tá, aqui é a casa da Sandy. Não vamos entrar na casa da Sandy agora. Essa área a gente liberou, então ali ó, a gente pode entrar ali agora, ó, 30 espátulas. 25 espátulas, vamos ver aqui, 40 espátulas. Então a gente consegue entrar naquela, e nessa aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, para viajar até a Fenda da Pedra, são necessárias aquelas espátulas lá, são 25. Tá, vamos fazer essa área agora aqui, e depois a gente parte pras outras aí, galera. Olha, temos muitas gameplays aí do jogo no canal, 10, 11 gameplays, fazendo alguns bosses, e explorando as áreas, tá? Então, espero que vocês estejam curtindo, e passem no canal pra dar aquela olhada, vou deixar alguns cards aqui pra vocês aí, beleza? Vamos entrar. Welcome to the dark depths of rock bottom, home of strange creatures and souvenir t-shirts. Oh, Spongebob, I'm actually glad you're here, believe it or not. I'm glad I'm here too, Mrs. Puff. The robots have stolen priceless artwork from the museum. If you can return it all to me, I'll reward you with a good... What do you want all that artwork? Don't ask questions you aren't prepared to handle the answer to. Consider the artwork saved, Mrs. Puff. Olha só, ela ficou brava ainda, hein? Então a gente fez a pergunta aí. Agora eu acho, é muito trabalho pro coitado do Bob Esponja. Olha lá, parece os dolinhos, aqueles bichinhos ali. Pra ganhar uma espátula. Eu acho que tinha que ser muito mais espátula. Olá, Bob, porém, casa em cima. Eu vi um robô ali que solta raios. Ou foi impressão minha. Estão começando a construir uns robôs aqui meio domadões aqui, hein? Esse aqui, que roda aqui. Nada. Ué? Não entendi nada aqui. Vamos passar de novo. Ué? Ele vem, mas não acontece nada. Que estranho. Tudo bem. Vamos dar uma... Olha lá. Esse é o robô soneca. O Bob Esponja deve evitar barulhos perto dele ou vai acordá-lo. Tá, então a gente tem que ir de fininho. E aí matamos a charada já. Para andar furtivamente, mova gentilmente o direcional L ou aperta LT. Até aí, ok. Tá, foi esse aqui que não tinha um? Tá, vamos já fazer um testezinho ali. Time for a little sleepy sneak. Que lindo. Aí foi fácil. Tava com medo, mas aí foi fácil. Caraca, não deu tipo a missão. Uma lixeira aqui da área. Vamos lá. Caraca, não dá. Com essas portas aqui com interrogações aqui. Então tá. Nós estamos na fenda da pedra. Alguma coisa aqui para trás. Aqui. Vamos dar aquela olhadinha marota. Nossa, é grande aqui essa estrutura, hein? Bem grande aqui, né? Não sei como que a gente vai pular lá. Se a gente for com algum outro personagem também, né? Pode ser. Essas plataformas vão cair. A não ser que o Bob Esponja ande devagar e com cuidado. Cara, esses... Olha, já tomei na cabeça ali com o corcão de cor ali, ó. Cara, esses avisos são muito importantes, né? Já perceberam já? Ó, nós vamos ter que ir assim, ó. Tá. Aqui deu certo. Agora aqui, hein? Olha lá, aquela plataforma, ela... Ela tem que ir até o outro lado ali para eu poder pular. Então tem que ser... Tem que ser... Vamos ver agora. Nossa, limite. Então destruíram a rodovia. Você vai ter que ser esperto e pensar em outra forma de chegar, né? Que louco. Ser furtivo seria mais rápido. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, né? Deixa eu escondir aí. Nossa, é um completo de cuecão de cor, né? Tá, nós vamos ter que fazer o quê aqui, ó? Checkpoint. Pegamos no checkpoint. Tem que ir até o museu, né? Tá, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Esse não vai ser problema, né? Aquele ali, eu tenho que pegar ele assim, né? Isso. Tudo bem, vamos lá. Arrancando. Tá, esse aqui, ele vai explodir sozinho. Não precisa nem esquentar a cabeça. Esses... Aqui... Já foram... Eita! Caraca, esqueci. Tem alguma máquina que faz robô aí? Onde que ela tá? Onde que ela tá? Está ali em cima. Ah, caramba. Ah, peraí, peraí. Vamos fazer isso aqui, será? Vamos ver. Não. Hum, não, não, não. Aqui não tem nada a ver, né? Tem alguma coisa lá pra baixo. É, nós vamos precisar descer lá, né? Tudo bem. Vamos descer aqui. Ó, temos ali embaixo alguma coisa ali. Vamos dar uma olhada, mais um checkpoint. Os dois se escondem, então, ali. Ó, nós temos aquela área ali pra visitar. Temos aqui em cima também, né? O museu. Tá, peraí. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá, explodiu até o de cima. Ó, tem uma caixa aqui. Isso é muito bom. Opa! Aquele robô lá de cima, ele já tá mirando em mim aqui embaixo. Incrível, né? Um, 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 isso. Quer dizer que a Sandy vai ter que aparecer por aqui, hein? Já ficou a dica ali, né? Já ficou a dica ali, ó. Cadê? Tá lá em cima, né? Tá. Já viu que vai ter que jogar com ela nessa área aqui também, já de cara. Aquele robô xatérrimo ali, ó. Xatérrimo, xatérrimo. Beleza. Deixa eles explodirem ali, a gente já pega. Opa! Aí, ó, mais um botão aqui. Botão fire, tá. Ok, então a gente tá liberando a área aqui pra Sandy fazer algum outro trabalho por aqui, certinho. Deixa eu explodir o meu livro ali. A máquina de robô aqui, né? Já explodi ela também aqui, ó. E a gente já fica tranquilo ali, ó. Ela não explodiu não? Aê, boa. Ó, tem mais um botão ali. Aê, boa, boa. Mais uma daquelas peças lá pra ela se pendurar, né? Vou pegar um recão de porco. Perdi pelo caminho, né? Temos um robô aqui. Vamos jogar ele lá pra baixo, vamos? Eita, deu errado. Muito bem, mas deu certo. Deu errado, mas deu certo. Vocês entenderam aí, né? O que nós temos aqui? Tá, aqui a gente já passou. Nós temos que chegar até ali em cima que eu tô vendo. Ó, aqui já deu tudo certo. Adicionamos o botão. Temos um dorminho oco ali em cima, né? Vamos chegar de fininho aqui. Ok, ok, ok. Tem mais um botão ali que eu já acionei agora, né? Tá, e aí nós temos a dorminhoca ali. Temos alguma coisa em cima também, né? O que que é? Faz parte dela aquilo ali. Vamos explodir ela já aqui, ó. Olha, eu ainda não sei o que esse robô faz, mas... Vai, igual o meu filho fala de vez em quando. Tô achando fácil. Pelo menos por enquanto, né? E aí, amiguinho, beleza? Como é que é? Tudo certo? Mais um botão aqui e uma caixa. Tá, certo. Então tá. Liberou... Lá onde a gente foi que não tinha acesso, né? Será que é ali que a gente vai trocar pra Sandy ali? Será? Alguma coisa ali? Não, não. Ah, não. Nós íamos dali. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu perdi aqui, aqui é bem grande, hein? Olha, um lugar bem grande mesmo. Ali que eu tenho aqui, eu chego até ali. Acho que por ali, né? Os botões estão todos acionados, estão. Nós temos ali um tobogã ali, né? Bem iluminadão, né? Prontamos. A gente abriu aqui a área que a gente agora pode passar. Pô, tinha a caixa ali, poderia ter vindo uma caixa. Mas, tudo bem. Legal. Um botão aqui. Vamos usar a bolinha também. Acho que a gente vai ter que usar essa... Acho que a gente vai ter que usar essa bolinha também, hein? Ó, liberamos ali outra área ali, né? E vou usar a bolinha agora, a não ser que seja... Ahn... Vai ser necessário, né? Quer ver? Deixa eu só dar uma olhada ali. Até onde a gente tem que ir. Saquei. É, tem que acionar o botão e tem que vir com a bolinha, senão você não consegue chegar. Tudo bem, tudo bem. Ela não ia estar aí à toa, né? Mas, ok. Vamos lá. Bolinhas e bolões. Bolinhas e bolões. Acho que agora vai dar certo, hein? Acionamos uma passagem. Temos uma bolinha aqui, com certeza, pra gente ir com ela, né? Vamos ver se dá tempo aqui. Bom, sabe que eu não sei o que que deu ali, porque acabou um tempo ali, né? O que que foi? Será que é a passagem que a gente... Tá, cueca tá tudo em ordem. Pimenta não pode pisar naquela pimenta vermelha ali, tá certo? Quem ainda não sabe, pisou ali e morreu. Tá, restaurou as duas. Temos um canhão aqui. Vamos destruir o canhão. E a gente fica suave. Apesar que tem um... Estamos jogando alguma coisa ali, o que que é? Ah, não. Era o canhão. Tá. Vamos ver aqui... O que que a gente tem que subir aqui? Ah, tá. A gente tem que subir ali, ó. Faltar uma olhada aqui. Não entendi do que bem o que aconteceu aqui. Tá. Eu acho que é aquele caminho... Que ele se desfaz ali depois, né? Estão jogando uns robôzinhos ali, né? Explodiu sozinho. Aqui é o Bob que sobe, ó. Uma escova de dente gigante. Chegamos até, ó. Com certeza aqui, mais um checkpoint. E a Sandy com certeza vai aparecer aqui. Vamos ver a mágica? E aí, a Sandy com certeza vai passar por ali, porque é chegado do outro lado. Então, nós vamos ter que pular. Vamos descer aqui, vamos. A gente recoleta algumas coisinhas. E agora a gente... Caramba, a gente consegue chegar desse, aquele outro ali. Constância imensa, né? É, aqui a gente já chegou. Vamos detonar essas camaradas aqui, ó. Coitão de couro, não tá precisando de nenhum por enquanto. Tá tudo sursa. Então, a gente tem que chegar ali até o outro lado, né? Tá tudo sursa, tá tudo sursa, tá tudo sursa, tá tudo sursa. Vou botar ali, preciso ver se a gente que aciona ele... Hum, hum, tá bom dar uma olhada na estrutura, né? Ó, o museu, a gente tem como chegar até o museu agora. Não tinha como chegar com o Bob. Vamos até ali buscar essa meia primeiro. As meias são muito importantes, por favor, aqui, né? Vamos subir aqui, vamos dar aquela olhada, ó. Tem mais um quadro ali. Vamos subir aqui, depois a gente consegue susto aqui. Não, tô pensando pra não descer, entendeu? Depois... Pode ir nas partes altas primeiro, né? Ó, vamos ali primeiro, então. Depois a gente sabe que a gente tem que ir antes. Então, tá, vamos lá. Vamos até ali. Ah, isso que eu ia falar. Eu pensei que não ia precisar. Caraca. Eu pensei que não ia precisar a gente... Não, não acredito, hein? Não acredito que eu ia conseguir isso. Hum, agora aqui, peraí, deixa eu pensar. Se a gente conseguir voltar pra lá facilmente aqui, né? Ah, caramba, destruí, mas esqueci de... É, aqui tem que ser com o mob destruir, mas esqueci de sair de perto dela, né? Então, a gente... Terrível aqui, hein? Se cai aqui, ó. Depois é um pouco mais difícil a coisa, hein? Tudo bem, vamos ver aqui onde leva a gente aqui. Ok. É, eu fiz o seguinte. Se errar o caninho aqui, você já aplica, fica um pouco mais difícil a coisa, então tá, vamos voltar aqui, tentar reorganizar os caninhos aqui de novo. Tá, botão aqui só o Bob, mas no momento não precisa, só preciso fazer direitinho aqui, não errar de novo ali, ó, vamos lá. Vamos lá, boa, tá, tudo bem aqui, ó, vamos fazer um balanço aqui, vamos pra lá, aí, boa, 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 boa. Legal, não sei se eu tô precisando, mas já peguei. Então tá, acho que nós fizemos o caminho certo, tá, então agora a gente precisa ir ali onde o Bob Esponja não conseguia chegar, aqui ó. Caraca, ó, tem uma caixa, robô chato, você viu? Mais um precão de couro aqui. Então, ah, eu acho que nós vamos ter que mudar pro Bob, hein, senão isso aqui, isso aqui não ia ficar à toa aqui, tá, vamos chamar o Bob Esponja. Beleza, Bob, hora de trabalhar. Vamos pegar mais uma espátula dourada, 34 espátulas douradas até agora. Tá, então a gente fez toda aquela área de baixo, um negocinho escondidinho aqui, falou aqui, museu da fenda. Então tá, pra gente ir pro museu, nós temos que apertar o RB aqui e vamos lá, bora. Então tá, Bob Esponja, meu leãozinho está patrulhando aqui embaixo, ele tá perguntando. Não, esse é o meu segundo trabalho, eu trabalho em segurança, agora escuta, se você quiser chegar na espátula de gold, você precisa desligar o sistema de segurança do museu. Caraca, precisamos acionar todos aqueles botões lá, pra desligar o sistema de segurança do museu. Você precisa acionar essas pantalhas ou eles são fracos, semelhante você. Precisa atenção, garoto, isso é coisa séria. Agora, se não tivéssemos esse negócio de robótico resolvido, Shady Shoals vai desligar e eu tenho que voltar em volta com meu filho e sua esposa e seus quatro filhos de criação. Agora, você vê aquela venda do outro lado do museu? É, então tá, mexemos em fechar, fechar e teremos que voltar a morar com meu filho, a esposa e as crianças pequenas e barulhentas dele. Agora, tá vendo aquele respirador ali, tá vendo o vermelho do outro lado do museu? Sim senhor, você sairá do museu por lá, boa sorte. Eu não vou deixar você desligar, Barnacle Boy. É, caraca galera aqui explora o Bob Esponja de todas as formas aqui. Eu tenho que acionar todos os botões aqui e começar com aquele ali né. Chorrou um, tem outro ali né. Aqui não vai dar um pulo duplo até ali né. Logo vi que não daria né. Pulei mesmo pra... Só que já foram quase todos meus cuecões de couro né. Ele vai parar de jogar o raio aqui e eu vou pra cá. Quase caí ali. Peguei no cuecão e acionei mais um botãozinho. Ok, agora vamos pensar aqui ó, nós temos que ir lá do outro lado. Vamos ver, ele joga o raio no meio. Aí ele para um pouco. Depois ele joga nas laterais. Caraca, preciso ser rápido então. Tá, vamos lá, ele joga no meio. Ah, mas depois se ele joga aqui como que eu vou passar? Ah, ele para um pouco. Olha, vai jogar ali. Tá. Entendi a dinâmica aqui do negócio. Peguei mais um trocão de couro importantíssimo né. Eu tô com acho que dois, três agora eu acho. Então tá, então nós temos que agora... Caraca, ele aqui e ali. Olha lá como que ele fica girando ali. Tá, vou voltar pra cá certo. Tá, eu consigo entrar e ficar no meio entre o giro né, pelo que eu tô entendendo. Olha onde tem uma meia. Tem uma meia do Potrarch. Tá, vamos entender aqui ó. Na hora que girou, quer ver ó. Na hora que ele vai aqui eu consigo pular. Achei que conseguiria. Ah, peraí, vamos entender aqui certinho aqui ó. Na hora que passou aqui eu tenho que pular, quer ver ó. Pulou. Achei fácil. Joia, 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 joia. Temos o que? Ali em cima agora não. Pulou aqui embaixo. Coleta tudo que tem que coletar aqui. E vamos lá pegar a meia do Potrarch. A meia do Potrarch. Vamos, 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 vamos. Aos Ticks né. Ticks que chamamos. Tá dormindo ali, ó. Tá moscando ali o robô sonecão. Ah, mais uma meia. Que delícia. Então tá, temos mais botões. Então nós vamos ter que, primeiro essa aqui, certo? Ah tá, não, 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 não. Aqui ó. Isso. Vou chegar lá na manha do grato. Boa, boa, boa. O que é isso? O que seria? Nada? Não, nada, nada. Tá, do outro lado não vai ser nada também. Então vamos subir aqui, ó. Robô dorminhoco. Robôzão dorminhoco, cara. Eu pensei que ele ia me dar trabalho, mas desse jeito aqui tá fácil demais. Mais um dorminhoco aqui, ó. Vamos lá. Ó, tem um quadro ali. Mais uma caixa, né, se a gente precisar entrar alguma área aí. Ó, tá feliz aí. Beleza. Ah, tem um botão ali. Posso esquecer dos botões. Da última vez eu assisti um local. Cara, deu um baita trabalho pra mim... depois ter que voltar lá, hein. Ô, ô, ô. Tanto isso saiu, cara. Tá aqui pra ir lá pra cima. Vamos ver se a gente tem alguma coisa ainda na área de baixo. É, o botão aí já é do outro lado, né? Aquele ali, né? Nada por aqui. E o negócio não funciona assim, né? Ah, 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 ah. Eu juro que eu pensei que não iria funcionar, porque... Né, tá por baixo do... Do laser, né? Mas... Ó, tem um uau. Será que vai funcionar isso aqui? Não vai chegar até lá, né? Ah, não, não. Essa foi de... Coisa de mestre. Coisa de mestre. E aí a gente sobe muitos pneus aqui. Pneus, pneuzinhos, pneuzões. Coisa de mestre. Coisa de mestre. Coisa de mestre. Bom, então, vamos lá. Por aqui, será que sobe? Acho que tem que ser por lá mesmo, né? Essa madeira tá com o cara que ela vai inclinar e eu tenho que pular logo, né? Vou equilibrar aqui. Caraca, ele tá meio longe. Já disse que eu chego ali. Caraca, ele tá meio longe ali o negócio, hein? Então, vamos ter que... Não. Inclinar bem ela. Pô, Bob. Enganchou aí, Bob. Olha, carambola. O que aconteceu aqui? Isso tem que ser rápido, cara. Vai. Ah, não acredito, né? Ele tá batendo embaixo da madeira ali. Pula... Não acredito nisso. Tem que pular antes, então? Pula, já, hein? Tá bom, então. Então, vamos lá. A gente inclina bem pra cá. O máximo que puder. Vai... Pelo... Bati com... Peito ali. Peito? Porque ele não tem peito. Vai bati ali com... Tá. Aê, boa. Mais um quadro. Não faz nada, né? Só pra testar mesmo. Tá. 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 Que legal, hein, Bob. Pô, pô. Pulou fora da... Nossa. Bora fora da madeira, cara. Que louco. Tá. Ok. Mais um checkpoint. Mais uma espatulha dourada. Que agora eu consegui entrar até naquela outra área agora. Isso é muito bom. Porque a gente consegue entrar em outra área lá que são 35, né? Aqui eu acho que são aquelas, né? Que caem, tá vendo? Tem que lembrar, hein? Por isso que tem que ficar atento no jogo, ó. Ah, caramba. Tá. Vamos fazer um checkpoint ali. Agora já que a gente sabe voltar. Hum, hum. Pensei que eu não ia voltar. Eu falei, me dei mal, né? Falei, falei. O robôzinho chato! Olha, essa área aqui. Olha os dois ali, que legal. Bacana, hein? Olha lá, a família toda ali. Ai, cara, agora esqueci o que tem aqui de fininho. Tá tão agregando, hein? Preciso tomar cuidado, tô brincando demais. E a coisa é séria, tá vendo? Será que essa caixa vai virar lá pra cima? Vamos só pra caixa. Vou, vou. A caixa bugou. Ih, rapaz, bugou aqui a caixa. Tá vendo aí, ó? Acabei brincando demais. Vou voltar tudo isso aí de novo agora, mas... De jeito, não é pra lá não, cara. Que loucura. Tudo bem, tudo bem, vamos lá, vai. A gente tem que fazer tudo aquilo ali de novo. Pô, essa caixa podia funcionar, né, caixinha? Será que eu não abri a outra ainda, né? Tá falando ali, ó. Vou subir logo ali que eu já evito um bom pedaço. Vai, Bob, sobe aí, Bob. Se você subir uma vez, você vai conseguir subir de novo, né, cara? Tá. Tá. Inclina madeirinha. Pulou já no limite do limite. Vamos. Ó, tem um quadro ali. Não tinha visto, não. Não consigo pegar o quadro. Acho que vou ter que saber se eu estiver lá em cima, né? Sobe ali, hein? Vai por lá. Isso que estranho. Sobe ali. Será que tem que ir? Pula aqui em cima desse negócio, será? Vamos ver, né? Tudo bem, vamos lá. Ah, essa caixa, não acredito. Você viu? Não cheguei na caixa pra gente poder abrir. Esse foi o problema. Ah, é o bozinho. Tchau pra você. Coisa pra caramba ali em cima. Olha que foto legal do Patron. Deixa eu ver o Bob ali. Ó, a caixa tá aí. Ó, o Bob. Deu risada. Quantas super correntes por eu tenho. Tá lotado. Vou atravessar com muita calma nessas zonas. Ó o narizinho lá embaixo, deixa ele alzinho. Tchau, tchau. Vamos ver o coetão aqui, quem tá aqui. Ó, o Netuno. Mais um coetão de cor aqui. Quem tá aqui? Lula Molusca. Vamos entender a dinâmica aqui pra não pisar na bola, hein? Subimos aqui. Pra que a gente ir naquela área, depois a gente volta. Ok. Nossa, tão pouco aqui, hein? Um coetão de cor. Robôzinho chato, robôzinho chato. Tá, peguei tudo. Não vê se tem nada pro alto. A gente dá aquelas cabeçadas. Não tem. E aí, dolinho. Não, não é dolinho. Não, não aparece. Ok, chegamos até aqui. Agora nós temos que ir pra que área ali? Nós vamos vir lá pra outro lado, hein? Aqui aparece isso aqui. Aí eu poderia fazer isso, é isso? Não, né? Não, são os raios. Aquele lugar é onde o raio vai cair. Ai, meu cedido. Travou ali. É, tá vendo? Um deslize aqui. E você tem que fazer tudo de novo. Porque o caminho, ó, é longo, né? Tudo bem, mas esse foi mal mesmo. Eu caí assim sem notar mesmo o que eu tava fazendo. Tá, aqui ele já acostumei ali, ele sempre vai subindo o limite, né? O ruim é que eu preciso fazer tudo de novo, a gameplay vai ficando longaça. Tá, tá completo ali. Ah, esqueci da caixa. Poderia ter vindo pela caixa. Porra, legal, hein? Legal, legal. Vamos usar a caixa, né? Caixinha, funciona agora, hein, caixinha. Ah, que delícia. Porra, vamos. Fica atravessado pra lá, não é isso? É isso, meu? Ou não? Não, não. Vim pra cá. Ó, já tô até meio perdidaço aqui, viu? Tava fácil, começou a ficar difícil. Subir aqui nessa urna. Essa é aquelas urna de promoção que tem nas lojas, né? Tá, então vamos subir aqui, ó. E aí, vamos ver como é que funciona aqui, tá? Então eu tenho que ir até o outro lado, né? Chega ali, ó. Pulou. Pulinhos e pulmões. Ah, se que eu caí, né? Tá, mas aqui eu tenho que ir pra onde, hein? Então eu vou atravessar pra outra área ali, deixa eu ver. Deixa eu ver até lá em cima. Eu vou atravessar pro outro lado ali, eu não tô entendendo bem aqui, hein? Tá, mas tudo bem, vamos lá. Tá, porque ali eu já passei. Dali eu vou conseguir pular do outro lado, é isso? Tá. Opa, 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 opa. Caraca. Nossa. Os raios ali, tava vindo já com... Tá bom. E, ó, eles vêm até aqui também, olha que coisa. Muito bem que explodiu tudo. Cara, que bacana, hein? Isso aqui é muito legal. Muito mesmo, eu explodiu bastante isso aqui, olha isso. Tá. Então aqui eu vou conseguir atravessar pra outro lado, é isso? Vamos lá, né? Tá bom, meus raios aqui também. Opa. Espera chegar lá e ser puro. Meio que no limite, no limite. Tá, tá vindo pra cá. Eita. Eita. Eita, eita, eita. Calma aí, calma aí. Calma aí, raios. Tá, pronto. Cheguei na área que eu não tinha chegado ainda. Olha, acende ali, ó. O Gary, o Patrick. Ah, então consegui. Opa, opa. Será que ali tem alguma coisa ali que dá pra pegar ainda, né? Não dá pra destruir esses robôs chatos aí. Será que ali a gente consegue pular ali? É, não dá pra destruir. Olha lá, tem uma meia ali do outro lado, ó. É, eu tô pensando, sabe o que ali, ó. Dali, pula naquela moldura. Da moldura a gente consegue chegar lá. Tá, tá, tá. É, eu vou... Olha, eu acho que eu vou... Eita, até aqui eles estão vindo aqui, meu Deus. Ó, o que eu observei ali, ó. Pra mim não ir buscar aquela meia à toa. São os pontos ali em cima. Tá, acende, consegue vir até aqui. Tá vendo lá, ó. Opa, opa, opa. Ai, carambola. Tá vendo? Eu acabei vendo aqueles pontos ali em cima. Então nós temos que voltar aqui com acende depois. Porque lá embaixo não tem como a gente acionar ela, nem aqui em cima. Então a gente desce e sobe com acende aí. Ou agora, ou uma outra hora. Pra ela pegar aquela meia lá pro boto. Vamos sair daqui. Esses raios estão enchendo o saco. Então vamos lá. Aquele... 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 Aquele tobogã, né. Que eu tinha visto. É esse aqui, ó. Caraca, quase que eu cair ali. Opa, pequenininho. Ok, a gente voltou pra cá. Voltamos. Encontramos o Gary ali. É, o Gary falou pra ele tomar cuidado, né. Estamos completos aqui. A gente... A gente... A gente... Praticamente... Finalizou toda essa área aqui já, pelo que eu vi. Opa! É, o botão errado aqui, você põe tudo a perder, né. Ah, deixa eu voltar aqui. De repente eu elimino todos eles aqui. Não preciso dar uma pensada aqui no seguinte. Se agora... Vai com uma... Acende agora, né. Nós temos... Nós temos... Quadros... Nós temos... Ó, tem uma ali. Então, nós temos quatro. Faltam... Dois quadros. Estão... Um aqui. O outro eu não consigo ver. O Gary tá ali. Vai, Doninho. Tá. Eu vou... Eu vou com a Sandy agora. Eu acho que a gente vai precisar pular ali. Vai precisar dela aqui, certo? Então tá. Sandy, vamos trabalhar. Dá uma olhada por aqui. A gente vai ter que chegar até aquela área ali. Já começando a subir primeiro. Caraca, o que foi isso? Não entendi nada. Ah, levantou aqui do nada? Ah, legal isso, hein. Tá. Beleza. Ajudou pra caramba. Pegamos mais um aneio aqui. Vou ter que subir ali, né. Olha, aqui é com o Bob, hein. Não, peraí. Mas eu consigo com a... Com a cordinha. Não consigo acionar botões, não? Não? Eu não consigo. Caraca. Eu acho que eu vou ter que vir pro Bob. Tem até a bolinha aqui, ó. Vou ter que voltar lá. Vou ter que voltar com o Bob. Não vai ter jeito. Acho que a Sandy a gente vai acabar usando ela. Em algum outro momento, então, né. Ó. Não dá. Vou chamar o Bob aqui. Acho que o Bob consegue pular ali, aqueles obstáculos ali, tá? É, pulo duplo, né. Beleza. Tá vendo, ó. Botãozinho aqui, ó. Botãozinho. Bolinha. Vamos pegar a bolinha aqui. Vamos devagar, que é uma curva aqui. Pronto. Prontinho. Chegamos até aqui, ó. Já subiu a plataforma aqui. E agora a gente tem de fininho ali, ó. Que o Dorminhoca tá aqui em cima, aqui, ó. Dorminhoca, né. Que ela tem cara... Ela parece aquele robô dos... Dos Jetsons. Pode dar uma olhada aí, que vocês vão lembrar aí, ó. Parece muito. O robô dos Jetsons. Demais, parece. Cara, esse robô aqui, eu vou falar pra vocês. Quem tá assistindo aí, sabe aí, nas gameplays, ele é muito chato. Não gosta dos robôs de jeito nenhum. Olha, agora a gente tem como mudar de personagem de novo aqui, tá? Pra que que a gente muda ali de personagem? Vamos ver. A cena precisa chegar até o outro lado ali, por esses negocinhos aí. Eu ainda consegui até ali, ó. Vamos até ali primeiro. E a gente troca o personagem, então. Porque ali eu tenho que comprar. Comprar aquilo que eu não quero, mas eu vou ter que comprar, ó. Aqui, ó. Pagar 2.400 objetos brilhantes para acessar o Budjunk. Eu não sei se Budjunk é aqui. Cadê o Budjunk? Ah, tá aqui, ó. Ah, cara, eu não acredito. Pra pegar isso aí... Pisei na bola, hein? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos chamar a Sandy aqui. Pra gente finalizar essa área aqui. Essa linha no gameplay vai ficar longa, hein? Eu tô vendo... É aqui, agora é com ela, né? Tá, então é isso aí. A Sandy chegou por aqui. Beleza? Ali o Bob Esponja já foi até lá. Eu não vou usar aquilo ali. O planta não tá por aqui, ó. O que será que ele quer? Ele falou alguma coisa sobre os lasers. Tá. Ok. Checkpoint. A gente tem como chegar ali até o outro lado. Vamos dar um pulinho ali primeiro? O que é que a gente vai chegar até ali? Caraca, quase. Vamos estourar isso aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ah, boa. Tá. Ali o Bob Esponja já fez aquela área. Tem uma concha ali, dourada ali em cima. Não sei como é que vai fazer. Vai pegar aquela concha dourada lá em cima, hein? Olha isso. Vou perguntar. O Bob Esponja fez aquela área ali. Olha, pelo que eu tô vendo... Eu vou ter que... Como a Sandy... Tá, eu vou ter que voltar então pra lá. Voltar pra cá. E... Passar por essa área aqui, ó. Tem os lasers de manhã. O Plantão falou, né? Também, né? Ah, que foi fácil, hein? Maravilha. Tá, ali foi por onde o Bob Esponja já passou. Ali também. O Bob Esponja fez tudo. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E... Vamos ver... Deixa eu estourar essa máquina, já que eu tô aqui, né? Ok. Então tá. Nós vamos ter que ir... Deixa eu ver pra onde eu vou ter que ir agora. Aqui já tá aberto, né? O Bob Esponja já tinha aberto essa área aqui. Brincando. Ah, você que subia só com o Bob Esponja. Ele tá de brincadeira, né? Então tá. Vou ter que atravessar aquela área ali, né? Pelo que eu estou vendo. Então tá. Pra onde eu vou aqui primeiro, hein? Consegui ir reto. Depois consegui ir pra direita e pra esquerda. Então tá. Vamos lá. E, rapaz. Pera aí. Tem uma plataforma ali. Será que eu consigo chegar até o outro lado? Tá, consigo. Tá, beleza. Fiquei preocupado ali porque... Ai, que isso? Ai, caramba. Aquela máquina manda aqui? Tá de brincadeira, hein? Pera aí. Meu Deus. Não dá nem tempo a gente vai se assinar. Tá, pera aí, pera aí. Então eu vou ali primeiro, né? Onde tem a máquina, né? Claro. Vamos ver. Tá, acho que vou parar aqui primeiro, senão vai dar problema. Melhor, né? Eee, carambola, hein? Tá, vamos estourar essa máquina aqui. Tem mais uma aqui. Acionei o botão ali. O negócio aqui tá pegando aqui. Eu não sei o que tá acontecendo aí, ó. Ligou aí? Sei lá o que aconteceu aí. Aqui, rapaz. Cara, aqui robô chato. Pronto. Tá, tá vendo? Tá. Vamos pensar aqui, ó. Pensa, pensa pra não ter problema aqui, hein? Que negócio aqui tá bravo, hein? Então tá, acionamos aqui. Eu acho que a gente tem um desse pra direita. Cara, e tem um desse pra esquerda. Que coisa louca. Então tem que voltar até essa plataforma ali, subir e ir pra direita, então. Meu Deus, vamos lá então, vamos lá. Tá, vamos até aqui, ó. E a gente consegue... Peraí, deixa eu girar pra lá. Tá, então primeiro eu tenho que ir pra lá, ó. Aqui. Vou cair no meio dessa robôzada aqui, pegar mais um poecão. Agora nós vamos pra cá, ó. Peraí, deixa eu girar pra lá. Peraí, deixa eu girar pra lá. Peraí. Peraí. Peraí, deixa eu ir... Peraí. Peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falta ainda, então... Nossa... Tá, então, ó, tá vindo uma ali... O outro tá vindo daqui. Eu acho que eu vou reto ali, né, pra ligar o outro ali, então, ó. Vamos girar aqui, nós vamos ter que ir pra esse meio aqui primeiro, sempre, né? Eu não sei... Eu não sei que eu estou usando Spongebob's underwear. O que é? 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 É, eu acho que agora a gente tem que ir pra lá, né? Pra aquele lado ali, ó. Certeza que é pra esse lado aqui. É, esse laser não tá ligado ainda, então vamos pra lá. Boa, 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 vamos já derrubar essa máquina aqui e puxar aquele robôzinho ali que... São chatos eles, hein? Vou pegar esses dois miocos aqui, a gente já sobe e já liga ali. Olha, eu já até não perdi quantas... A gente já ligou aqui. Eu nem lembro quantas são, não sei se é a quarta, será? Vamos saber já. Desceu uma plataforma bem no meio ali, ó. Abriu no meio. Tô tranquilo de... Deixa eu ver como tá aqui. A gente pegou os seis quadros, tá completo. É, então agora a gente tem que ir pro final mesmo, é verdade. É por isso que abriu ali aquela plataforma ali, ó. Não, ali. Caramba, quando foi que abriu ali? Já me perdi aqui tanta coisa. Peraí, peraí. Ó, ali tá ligado, eu já fui. Ali também tá ligado, eu já fui. Tá. Tá, então abriu essa plataforma, eu preciso passar pra lá, e depois passar pra esquerda ali, cara. Vamos, mano. Punk aqui o negócio, hein. Tá, vamos fazer isso aí então. Vim pra cá primeiro. Aí a gente pula aqui. Vou ter que vir pro meio primeiro aqui, hein. A gente tem esses robôs chatos pra caramba. Ó, pra jato também, mano. Uma pancada ali. Então tá, eu tenho que vir pra... Ó, enquanto eu analiso, não para de chegar robô, ó. Preciso saber pra onde eu vou agora. Tá, pra lá eu preciso ir. Pra lá eu preciso ir. Pra essa parte aqui eu preciso ir. Pra essa parte aqui é isso? Não, foi ali que abriu, não foi? Tá, mas ali tem um... Olha, tem alguma coisa pra fazer antes ali. Tenta subir ali agora. Não sei como que a gente vai subir ali. Será que o Bob precisa acionar algum botão ali? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui eu consigo chegar até o meio. Até o meio ali, eu já tinha ido, né. Já. Nossa, a Sarah aqui, além de tudo, ela é muito parecida, né. Muito, muito, muito. Então, vamos... Estudar aqui o que pode ser feito aqui. Tá, essa plataforma ela tá subindo e descendo. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que não dá pra gente chegar até ali não, hein. Ó, tá numa altura bem mais alta que... Que a gente pode alcançar ali, viu. Não sei agora como é que a gente faz aqui. Ali eu acho que eu consigo chegar, tá vendo ali, ó. Deixa eu ver. Ali é mais baixo. Bem provável que eu consiga agora. Aquelas plataformas ali, elas subiram, não subiram? Uma hora que eu fui atravessar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu estourar essa máquina. Tá, já estourei aquela máquina ali, porque ela não fica jogando robô aqui, né. Vamos ver aqui. Então, aqui... Dá a impressão que alguma coisa mexe quando a gente vem pra cá. Eu não consigo entender o que que é. Essa parte aqui a gente já veio pra cá, né. Nessa área de cima aqui. Ou ainda não. Vocês vão ver aqui se a gente consegue chegar até... Essa área de cima aqui. Como, né. Que a gente consegue chegar até aqui. Vamos dar uma... Subir até aqui, ó. Eu acho que eu consigo. Caraca. Primeira vez que eu recebo um choque desse robô aqui, hein. Na verdade... Ela tá de frente pra gente aqui, né. Como é que eu vou fazer? Nossa. Vamos pegar perto dela ali. Caraca. E agora? O que que a gente faz aqui? É porque não tem nenhum botão aqui, né. Pra gente apertar. Tá vendo? O Bob apertar pra ele subir, entendeu? Não, não, não. Não quero ir pra lá não, cara. Quero ficar aqui, ó. Olha, ela tá de frente pra gente ali. Que eu precisava chegar. Só que ela me acerta bem na entrada. Precisamos ver aqui agora, hein. O que a gente faz aqui, ó. Faltando alguma coisa aqui. Que o negócio ficar certo. Tem alguma estrutura aí que a gente precisa... Que é só o Bob, mas acho que nem precisa... Vou acionar aí por enquanto. Preciso só estudar aqui, ó. Essa foto da câmera vai subir, né. Preciso ver aqui, ó. Como tá liberado aqui, você entendeu? Tá tudo liberado. Agora eu preciso saber como é que a gente chega. Se existe, ó. Se existe, ó. Ali tem algumas coisas ali. Que tem aqui. Aqui nada. Você poderá o que? Você pode usar a caixa? Não. Eu não quero usar a caixa agora, certo? Aqui nada. Faltando de checagem. Ali tem alguma coisa que eu vou pegar com o Bob, mas não... Não há necessidade. Ali, ó. Tem alguma coisa ali, tá vendo? Ali temos um... Tá, nós temos uma meia e uma boia. Vou tentar chegar lá. Pra ver se a gente consegue... Ó, tem um botão. Boa! Matamos a charada. Agora sobe. aqui. Té, tá. Agora vamos fazer o seguinte. Onde foi que abriu a... Ah, tô brincadeira. Onde foi que apareceu? Aquilo lá. Foi esse aqui que apareceu? Não. Será você ver se os chatos, cara? Foi esse aqui que apareceu, não foi? Vamos só sair daqui para poder estudar o que aconteceu, porque eles não deixam, não deixam. Incrível. Será que foi esse aqui que apareceu? Eu acho que foi aquele ali que apareceu. Ah, isso mesmo. Tá, então aqui eu consigo voltar ali. Eu nem preciso ir ali. Vamos aqui direto. Acho que agora eu consigo. Ó. Aí, agora foi possível. Agora temos que pular até a espátula. Boa. Trinta e seis espátulas nós temos até agora. E agora vamos dar uma olhada aqui como que vai funcionar o restante do esquema aqui, ó. Então ali, ó. Eu acho que o Mob Esponja já tinha feito. E quando a gente trocou de personagem voltou tudo de novo. Então não haveria necessidade da gente ir até aquela área ali. Nós já pegamos tudo dessa área aqui. A gente teria que ir para a saída agora, né? Vamos ver como é que a gente faz aqui. Eu vou para lá. Vamos ver. Ó, boa. Tem nada que pode ir para cá. Então seria aqui mesmo, ó. Vamos correr e pular. Esses robôs aqui até que é tranquilo, né? Agora aquele que dorme ali, não sei como é que nós vamos fazer. Então o Mob fica tranquilo, né? Que a gente não acorda. Vamos tentar chegar nele? Vamos. Tá. Estouramos. Vamos tentar estourar aqui, ó. Tá. Nada importante para a gente ter que voltar lá, certo? Duas cuecas. Não precisa disso. Então... O certo é a gente seguir aqui, ó. Temos um robô ali. Vamos avançar aqui e já tentar derrubar esse robô rapidamente. Aí. Boa. Pegamos o cuecão. Vamos avançar aqui, ó. Temos uma máquina aqui. Vamos destruir ela já. E... Puxar esse camarada aí. Tem um cuecão reserva aqui. Vamos pensar aqui como é que a gente faz. Para a gente avançar aqui com esse dorminhoco aí, tá? Vamos pensar aqui. Vamos tentar passar por cima. Olha. Uma viradinha aqui. Parece que ele não consegue chegar aqui. Aí, ó. Tá, tá. Vamos lá. O que a gente... O que a gente faz agora? Aqui. A gente teria que passar para lá. Sem... Sem... Acordar ele, então, né? Ou destruir a máquina logo. Vamos tentar destruir a máquina logo. Ó. Saímos do raio de... Pegamos mais uma espata dourada. Ai, quase. Tá. Pegamos mais uma espata dourada. Certo. E aqui é a saída. Opa. Vamos interagir aqui para a gente sair desse local aqui, ó. Bora. Então, beleza. A gente saiu daquela área que a gente estava. Né? A gente saiu com a Sandy. Engraçado. Já chegou aqui com o Bob Esponja, hein? A gente saiu lá do final. Chegou aqui. Já estamos ali na saída ali, ó. Ali já é a saída. Eu amo abrir presentes. Eu me sinto como uma nova esponja. Ok. Opa. A gente conseguiu... Pegar tudo que a gente precisava, né? Finalizamos a área aqui toda. E, opa. Roubou ali. O último pedaço de trabalho de arte foi contado, Sra. Puff. Eu deixei nenhuma estrada estrada e lourada não se tornou. Bem, agora. Beleza de trabalho, Spongebob. O museu finalmente será capaz de abrir. E... Aqui está a sua recompensa. Beleza. Mais uma espátula dourada. A gente conseguiu aqui, ó. 38. Valeu, Sra. Puff. Estourar isso aqui rapidinho. Isso que eu não entendi. Tá. Ele chega, mas não traz nem leva ninguém. Opa. Então tá. Vamos pedir um taxi e voltar para aquela... Para a área onde a gente... Joinha. Então, galera. Seguinte. Compartilhe os vídeos com os amigos. Deixe esses likes marotos aí. Se inscreve no canal que ajuda a gente a trazer bastante conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. A gente vai se ver na próxima gameplay aí. Beleza? Fui. Fui.